Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição E seguinte galera, já tô aqui nos itens, a ordem cronológica pra tá pegando aqui, que é basicamente o capuz E sempre ensino você tá pegando alguns emblemas, lembrando que depois que eu postar todos aí com a thumb dos itens Eu vou tá postando só os emblemas separados, e hoje pela noite eu posso tá fazendo uma live doando esse fone aqui, beleza? Então comenta aí se você quer ele, ok? Um emblema que tá bastante fácil pra você tá pegando galera, é aqui no mapa do Sonic, beleza? Caso você não pegou ainda, só vou tá entrando aqui, explicando pra vocês, e vou entrar em outro mapa Tem vários emblemas que estão muito fáceis de tá pegando Então tá entrando aqui no Sonic Speed Simulator Quando você entrar pela primeira vez, vai tá aparecendo um portal gigante com o nome The Hunt Ou então você vai aqui do lado, que vocês viram que na tela inicial tinha, deixa eu dar reset uma vez e aparece de novo Na real não aparece, mas tem um portal gigante assim, com o Knuckles assim, do The Hunt E aqui mesmo tá falando aqui que tem que tá coletando 100 shards pelo mapa, coletei 31, beleza? E são basicamente essas coisas aqui, beleza? Você aperta aqui e coleta, e aqui do lado mostra quantas que você pegou, beleza? Que nem ali, ó Peguei 32, aqui na frente tem mais um, e você fica no mapa coletando eles, beleza? Esse aqui eu não coletei ainda galera, por preguiça Porque vocês podem estar vendo que é só ficar entrando no mapa e coletando Mas o mapa é gigante, nem todo local que spawna Só porque eu tô falando isso, em menos de um minuto eu coletei 3 Teve dia que, sei lá, 5 minutos aí, mano Que isso mano, esse mapa, não, 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 tá de direção comigo Esse mapa aqui tem muito véi, muito mesmo Teve, mano, não, 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 olha isso cara, tem mais um aqui Cara, teve mapa simplesmente que eu entrei, que eu lutei pra achar 5, mano Tava muito difícil, eu não sei se uma pessoa pegasse, vai tá sumindo pra todo mundo Mas simplesmente eu não tava achando, cara Eu tava andando, andando, andando E eu não achava Voltei pro spawn aqui, ó Achei mais um aqui, velho, não é possível, cara Tá muito fácil tá achando agora Eu soubesse ter gravado antes isso aqui Porque gravando eu tô tendo mais sorte pra tá achando Do que... Mano, ó que dois juntos Não, não, não é possível, cara Quando você tá gravando, começa a dar mais sorte pra tá aparecendo Mas comenta aí se quando você fez o do Sonic Speed Simulator Estava difícil pra tá achando Porque o meu tá, velho, agora aqui que eu tô gravando É muito fácil, cara Deixa eu ver, ó Vou até pegar mais um aqui Só pra ver quantos que eu coletei Aqui, ó, beleza Achei mais um aqui na frente Vou tá pegando Com esse aqui já foi 41, velho Que isso, vou pegar 10 aqui Muito rápido, velho Muito rápido mesmo E lembrando Todo mundo que jogava Sonic Speed Simulator Seus levels foi resetado Suas skins ainda continuam Só que você perdeu só o level E lembrando, se você apertar E Mano, ó esse aqui, tem dois juntos Se você apertar E, você vai tá ganhando boost Faz um boostzão que é basicamente Como se fosse um dash, beleza E ó esse aqui, cara Só porque eu falei Tô reclamando Achei vários juntos, cara Vários mesmo Vou tá pegando 50 aqui E vou tá continuando o vídeo Mostrando de outro mapa Só pra tá completando mesmo Aproveitar que tá fácil, né, mano E a próxima vez que eu for entrar No Sonic Speed Simulator Eu vou tá entrando em servidor vazio Porque eu acho que É, galera Servidor vazio É melhor mesmo Que agora que eu tô vendo aqui Eu apertei tab E no vazio aqui tem pouquinho Um pouquinho Pouquinha pessoa E acaba que tá dropando mais Então esse é o segredo Ficar em servidor vazio Só farmando, coletando Olha para todos os lados Que sempre você vai tá achando um Aqui ó, beleza Achei até mais um Deixa eu tá coletando Pegar só mais três E daí, aí ó, beleza Uma aqui do lado Pegar mais três E vou lá tá mostrando Outro emblema Tem vários mapas aí Que os emblema tá muito fácil E tem outros que é fácil E demorado Que nenhum que é fácil e demorado Que é o Park Queen dupla Que eu mostrei ontem Ele é fácil Mas é demorado E aqui eu pego o último Que eu vou tá mostrando Mais um emblema fácil Em outro mapa Nice, 50 Outro mapa que é fácil Tá pegando um emblema É aqui ó No Dungeon Cast, beleza Esse jogo aqui é bastante antigo E tem muitas pessoas Que farmaram nele Pra você ter ideia Teve até o Egg Hunt aqui Teve o Red Play 2 também Teve outras coisas aqui também Missão de Natal É um jogo que é bastante fácil De tá pegando E aqui a missão do Dungeon Cast Você tem que tá pegando Um drop Que lembrando Você ganha lá no final da partida Tem que tá derrotando Sem Sem bosses, beleza Lembrando que qualquer NPC conta E tem que tá derrotando Dois boys Que é basicamente O boys final, beleza E você vai tá ganhando A Bad Hunt Vai tá ganhando Um Lorde do XXB E vai tá ganhando Um título de caçador Você tá criando a partida bastante fácil Vai tá clicando em Play Você vem aqui em Create or Party Coloca aqui na primeira Que é o recomendado Mais fácil Você pode tá escolhendo aqui Easy, Ride Você que vai tá começando agora Coloca no Easy, beleza Que é o fácil Vai tá colocando no Image Play e tal Vou tá criando aqui O Player Solo Isso aqui se você conseguir Tá completando sozinho Em duas partidas Você completa, beleza Em uma partida Se eu não me engano Você mata 70 personagens Então vou mandando aqui Como eu sou bastante upado Nesse jogo Nível 70 Pra mim vai tá sendo bastante fácil E lembrando que os 100 que eu falei Os 100 que eu falei Que você precisa tá derrotando Esses daqui tão bem em conta, beleza Então toda vez que você matar um desses Vai tá contando Pra você vai tá missão do derrante Aqui do lado esquerdo Aí você só clica Pra tá vendo o quanto que falta, beleza Aí você vai tá clicando Vai tá derrotando eles No final da partida Assim que você matar o boss final Vai tá dropando um item Então se você fazer duas vezes aí Você vai tá conseguindo completar, beleza Só isso que você tem que tá fazendo Você vai tá basicamente fazendo isso Até o final Lembrando que também tem os poderes ali embaixo Tem o Q e o E O seu não vai tá sendo o mesmo que o meu Porque eu já sou upado no game Então é meio que diferente Pra mim e pra você Mas você vai passando aí Lembrando que você clica aqui no inventário Sempre que você upar Aí você clica no inventário Clica em skills E melhora aqui, beleza Se você for só no click Você melhora o Psyche Que vai tá aumentando o seu dano na espada Agora se você for ficar lançando os ataques Você tem que upar o do meio E o último Se você upar vai tá aumentando a sua vida O jogo é bastante simples de você tá entendendo Vamos continuar aqui Avançando Lembrando que você fazer a sua aula É só você tá fazendo a danja duas vezes Duas vezes já é o suficiente Pra você tá completando o evento E caso você esteja precisando de ajuda nesse jogo Galera Vê se alguém no seu do público Pode te ajudar Ou entra no meu discord E vê se tem alguém Queira ajudar né mano Que nem é todo mundo Que gosta de ficar ajudando Ou então em live Talvez eu vou tá fazendo uma live Hoje De noite Dropando Pode ser que eu ajude vocês Ficar carregando a galera Beleza E vamos lá Já tô chegando aqui na sala do boy Lembrando de novo Se você fazer solo Você precisa fazer isso aqui duas vezes Que você tá matando dois boys Matando 100 Desses NPCs aqui E matando o boy final ali Você vai tá ganhando Um drop Um drop também Já vai tá coletando a missão Aqui o boy pra mim é bastante fraco Então eu vou tá matando ele em um hit Só que acabou Eu tenho que tá acertando Esse aqui são um dos emblemas fáceis Pra você tá pegando Lembrando que é o mapa do Dungeon Cast E aqui Esse daqui é o drop Que nós ganha E já conta lá como missão Outro que é bastante fácil Tá pegando também É esse War Horse Cat Beleza Esse aqui é simplesmente Você é um gato E você tem que tá coletando O Zag pelo mapa Só isso que você precisa tá fazendo Assim que você entrar no jogo Vai ter aqui as paradas Pra tá dando em play Você clica Obviamente aqui Você tá sendo teleportado Por The Hunt Assim que o jogo carregar aqui Você clica em Enter World Já tá nascendo aqui Lentão Lembrando que você aperta E Cada vez quanto mais você apertar E Mais rápido o gatinho vai tá correndo E eu buguei aqui de baixo E beleza Vou tá te mostrando A localização onde eu peguei o Zag Beleza Sempre tem Egg no chão Não é aqui Mas ó Eu peguei Egg por aqui Tá vendo que tem tipo A negócio do Nio Eu peguei aqui E se você clicar aqui no lado de Hunt Até mostra aqui ó Quando passar essa linha Significa que você já vai tá ganhando O emblema Beleza Aí você vai andando pelo mapa Você pode tá saindo aqui pra fora também Procurando mais Egg e tal Você vira aqui ó Pra esquerda Pula Você vem nessa linha reta aqui ó Beleza Aqui daqui você vai tá saindo pra fora E lembrando que aqui pra fora também Você pode tá encontrando o Egg Outro que é um pouco fácil Tá pegando também É no natural desastre Beleza Só que eu recomendo Você tá descendo aqui embaixo Clicar em incluir servidores cheios Clicou aqui e clicou embaixo E entra em servidor vazio Beleza Servidor vazio Sempre vai ter 4 ou 3 relógios Pra você tá coletando E tá fazendo a missão do The Hunt Lembrando que quanto menos pessoa No servidor tiver Mais facilifica pra você tá pegando as coisas Beleza Vai ter o astronauta O seu não vai tá assim Vai tá aparecendo 3 slots aqui Dos relógios que você precisa Tá pegando pelo mapa Tá até um neblina Eu ia mostrar pra vocês Mas eu vou esperar a partida tá começando E beleza Vai tá começando a partida E ó Tá vendo ó Tem um negocinho azul ali no chão Tem outro ali E tem outro em cima Ó aqui ó Tem até outro aqui São essas coisas que você tem que tá pegando Beleza Tá vendo que quando você pega Fica nas costas Agora você precisa tá sobrevivendo Ao desastre Que vai tá contando lá no final Você pode tá vendo que tem um aqui Tem outro ali em cima Beleza Tinha outro ali do lado Deixa eu ver se pegaram É pegou Que tá com o cara brilhando E tem um aqui Tem basicamente 3 galera 3 ou 4 1, 2, 3, 4 É Nós 3 aqui tá com 1 E tem um ali em cima E é só você tá sobrevivendo ao desastre Com isso aqui nas costas 3 vezes E você vai tá conseguindo o emblema Lembrando Comenta aí se vocês querem a live De doando fone Beleza Se eu for fazer Eu vou fazer pela noite Comenta bastante Que eu faço Fica com seu Deus E fui